O Portal Joinville veio fazer uma apresentação aqui no Café do Turismo, desse grupo informal que discute os problemas da área na cidade. Eu estou aqui com a Dyrley, que é da Promotur, que coordena o grupo, ela vai explicar como é que funciona esse Café do Turismo. Então, o Café do Turismo surgiu nessa nova gestão, há mais ou menos um ano e oito meses. Foi uma proposta no início, a gente chamou o pessoal do Trade para a Promotur, e conversando junto com a Conceição, da Confraria do Café, que entrou como apoiadora, e com o pessoal do Hotel Colom, que sempre cede uma sede para a gente se reunir aqui, surgiu a ideia então do Café do Turismo. Nós nos reunimos aqui todas as quartas, às oito horas da manhã, e estão convidados todos os segmentos. Então, tem participado aqui o pessoal da hotelaria, de agência de turismo, de operadora, os guias de turismo. E aqui, então, é um encontro informal. Não tem ata, não tem uma diretoria, mas a gente sempre tenta trazer os problemas do turismo da cidade e tenta resolver, entre outros assuntos que surgiu daqui e hoje já foi resolvido. E hoje, tem algum assunto que está em pauta? O que está em pauta aí que o pessoal está reivindicando? Então, os principais assuntos que saiu aqui desse café, agora a gente tem o núcleo oficial lá da JPM, onde por lá a gente pode fazer ofício, né, e levar para as autoridades para resolver. Existem alguns assuntos em andamento, o que a gente mais tem trabalhado agora é os eventos em feira, né, os estandes. Hoje, a gente está tentando vender a cidade num todo, né, todos os segmentos que aqui estão, então, trabalhando, fazendo com que eles fiquem mais um dia na cidade ou nos próprios eventos que eles, quem está em evento de tarde, possa conhecer, aproveitar a nossa cidade, conhecer o turismo rural, a áurea náutica, né. Então, esse é um dos assuntos que a gente mais tem debatido, mas tentando movimentar e aumentar o nosso movimento, a lazer aí, principalmente para movimentar os hotéis no final de semana. De lei, e quem quiser participar, como é que faz para participar? Se para entrar, entra em contato, quer deixar um telefone, um e-mail? Então, aqui o café é livre, toda semana, às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, né, e o contato é lá na Promotur, 3453-2663, pode falar comigo mesmo, mas é livre, estão todos convidados aí, quem trabalha com qualquer área, que o turismo envolve muitas áreas, né, está convidada a participar. Obrigada, sou Cláudia Mota, para o PJTV.